Vou contextualizar onde a gente estava, para que a gente está terminando, quase faltando pouca coisa. Então, breve revisão da aula passada. A gente tinha... 1, 2, aqui a solução da cuba gama, chamamos de gama ou gama P, gama P, gama P, descontinuidade, segunda derivada, nesta curva. A gente vai usar o fato de que... 5, com 1, S3 em I, o 2, S3 em 2. Ou seja, pela direita e pela esquerda. E aí tem a descontinuidade, vou usar isso já já. O que mais que eu tenho a dizer? Para lembrar, para poder fazer esse sentido. Rapidamente, o operador que a gente tinha é L, U. 1, U, X, X, mais D, X, Y. Funções X, Y. Então, a equação é linear. A gente... viu a seguinte condição que obtivemos. condições de salto do tipo... mesmo quando a função não saltava. Então, talvez aqui... Deixa eu escrever como eu mesmo meio que critiquei na aula passada, que eu tinha escrito assim, uma função genérica. Deixa eu ver se corrija aqui em tempo real. Então, a gente teve essa condição. Obtivemos... que isso aqui... deixa eu escrever melhor, né? Era igual a... que são as derivadas segundas que têm descontinuidade. Então, as primeiras somem. Depois, fazendo um breve resumo... vimos... vimos... vamos chamar isso aqui de... 1... 2... de 3... vimos isso aqui... Vimos isso aqui... Vimos isso aqui... que vem justamente daqui... usando para o F... coisas adequadas... isso aí é de resultado anterior... e... o que mais? Sim, por fim... deixa eu ver se eu consigo exprimir isso daqui... se... o salto nessa derivada a gente chamar de lambda... então, o coeficiente consegue relacionar o de x, y... e o de y, y com esse... através das relações acima... isso daqui dá menos lambda fi linha... e aqui dá... fi linha ao quadrado lambda... e disso tudo a gente concluiu... né? estou sendo rápido... de que... lambda... a menos 2... opa... e que... a mesma coisa que dizer que... a mesma coisa que dizer que... e que... conclusão... Gama P é característica. Resumo super rápido, que a gente passou na aula passada, super impressionista, pincelado aqui, tudo rápido. A gente chegou na aula passada e vai substituindo, ou seja, aqui na aula eu usei U, que no caso U não tem salto, depois você pode botar Ux e por aí vai, vai construindo essas relações. Depois, dessa relação aqui a gente relaciona o salto de Uxx com o salto de Uxy, daí tira essas duas daqui, substitui essas relações em dois, e basicamente isso aqui é, usando dois, a gente tem que Gama P é característica. Então, o λ, então nota aqui, observação, isso eu talvez não tenha falado na aula passada, não me lembro, falei, mas talvez me dê λ. A segunda é a intensidade do salto e que viaja com o salto o salto aqui viaja com velocidade dx, dy, dado pelas raízes, que é a inclinação das características. E aí, um outro fato que a gente pode perguntar é o seguinte, então agora isso é, já é a aula de hoje, então vou chamar aqui, outro fato notável é o seguinte, a intensidade do salto, agora se eu escrevo ela assim, em um ponto y da minha curva, então, vou estar aqui para lembrar que eu um ponto da curva, a intensidade do salto, por exemplo, pode ver assim, varia de que forma ao longo de γP? Essa é uma pergunta. A gente vê que o salto, né, tem a descontinuidade, então, essa descontinuidade tem que estar na característica. Agora, como é que como é que ela varia? Então, a ideia é a seguinte, estou usando, vocês preenchem os detalhes, mas não vão ser muito, usando a regularidade de o 1 e o 2, que significa regularidade à direita e à esquerda, né, porque a gente supôs justamente aqui, porque eu falei em C3, regularidade à direita e à esquerda, obtemos, podemos escrever que D λ dy é igual a uxxx φ' mais o xxy e aí, usando a EDP, na verdade, tomando derivadas da EDP, porque a EDP não tem derivadas de terceira ordem, né, a EDP de segunda ordem, então, usando a EDP e manipulando-a, chegamos A é DO da seguinte forma, então, é conta o que eu estou pulando, é conta, eu estou contando a história, acho que com todos os detalhes, mas estou pulando a conta, que é manipulando, usando a EDP, derivando, você sabe que a EDP, no lado 1, você pode, a terceira derivada existe, no lado 2, a terceira derivada existe, né, na curva, como a segunda derivada já tem o salto, A terceira, então, nem faz sentido, mas, aí você cola, né, em termos de salto, e aí, chega-se a, como o Dλ está definido dessa forma, com esses saltos, chega a essa relação, e que mostra, como é que a intensidade do salto, propaga, então, isso aqui mostra que, como a, propaga, então, se, por exemplo, uma pergunta, se ao longo da curva, gama P, em algum ponto, a derivada segunda, for contínua, o que acontece? se ao longo dessa curva, gama P, em algum ponto, a derivada segunda, for contínua, o que vocês concluem? Aquele ponto, certamente, não tem salto, ela é contínua, mas, aí, olha para a Edo, da intensidade do salto, pensa em Y, como se fosse, só para eu falar em tempo, em evoluir, mas Y não é tempo, mas, enfim, podia ser, então, podia até ser tempo, então, olha só, se, se num certo ponto, da curva, aqui, o λ foi igual a zero, e eu for ver, como é que esse salto, propaga, eu vou estar resolvendo, essa Edo daqui, que, naquele ponto, tem dado inicial zero, e, é um ponto crítico zero, logo, por unicidade, se não tiver salto em um ponto, não tem salto em ponto nenhum, só isso, tá, então, como, então, isso aqui mostra, né, então, mostra, como, a intensidade de salto, propaga, e, se, não, houver, salto, em, um, ponto, y, til, em gama P, então, a, derivada, segunda, é, é, contínua, basicamente, por unicidade da CEDO, certo? Falei tudo o que tinha que falar? Acho que sim, tá bom? Então, vamos agora ver mais uma coisinha, coisa simples, mas que tem que ser vista. Então, nós temos a equação, como antes, né, se eu repetir aqui, para ficar completo no quadro, seja, aí, depende em A, a gente tinha visto ali, mas, vou escrever de novo, para ficar completo aqui no quadro, coeficiente, são funções x e y, e agora vamos fazer o seguinte, considere, as, as, características, como, um, novo, sistema, de coordenadas. Então, primeiro pensar no caso hiperbólico. Primeiro caso hiperbólico, que eu estou falando características. Depois a gente vai falar o caso elíptico. Então, primeiro é o caso hiperbólico. Características. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Notação é ser que se cuidado, x, y e eta é dado para uma outra função de x, y. Então, eu estou aqui dizendo, suponha ser possível que eu tenha duas famílias de características, como a gente viu ali a regra para que tenha características, as raízes daquela equação. E aí, suponha que eu posso escrever então uma família é dada por xi, outra família é dada por eta. Tá? Então, só como um comentário, que se igual a constante implica numa curva onde eta varia, como se fosse um sistema de coordenadas. Se a gente fizer as mudanças de coordenadas, então, simplesmente fazendo esta mudança de coordenadas, esta mudança de coordenadas, a equação fica assim. está certo? Não vamos fazer as contas, é a regra da cadeia, pá, 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 as equações ficam assim, onde a é igual a a é igual a a a E assim ficou pronto. Isso aqui, tá? A gente só precisa desses aí. Então, a gente vai ver uma coisa aqui. Que se... Então, daqui a gente vê... Se de fato... FI e XI representam curvas características... Então, o A e o B são zero. A gente vai depois pegar uma calma nisso para a equação da onda, sem fazer conta. E, logo... Supondo que B seja diferente de zero... Podemos escrever... E, dependendo da forma normal. Que é o XIeta... Mais 2D... O de XI... Mais 2E... O de Eta... Mais FU... Igual a zero. E aí, essa equação aqui tem como características... O sistema XIeta... Tem como características... Assim, XIeta. Normal. Claro que a gente está num sistema de coordenadas meio estranho. Mas aí, com a troca... Deixa eu fazer aqui. Com a troca de variáveis. Então, se ainda fizermos X' igual a XI mais Eta... Y' igual a XI menos Eta... A equação ficou com essa cara aqui. Então, o que a gente vê aqui, rapidamente? Que a gente pegou uma equação da onda. Uma equação, em princípio, imaginando-a ser hiperbólica. Que tem duas características. A gente fez isso por hipótese. A gente, com coeficientes variáveis... A gente pode, usando os instrumentos de característica, fazendo manipulações... A gente vai ver um exemplo... De novo, se der tempo no final, eu acho que vai dar... Em que a gente faz coisas desse tipo... Porque a gente meio que normaliza... Aqui, com esses coeficientes variáveis aqui... A gente tem velocidade... Se a gente pensasse numa equação de onda... Então, a gente tem velocidade de propagação variável. É como se fosse um meio heterogênico. Aqui, eu não sei qual é o problema. Porque está escrito de uma forma geral. Mas, na hora que eu uso as características... E ter outros truques e tudo mais... A gente vai ver, talvez, alguns... Eu posso reescrever a equação, primeiro, assim... Assim... A gente vai ver a equação da onda, já, já, hoje... Que a gente pode reescrever a equação da onda, assim... E aí, na verdade, ela vira uma Edo... Porque chama Udixi de V... Então, fica dV dEta integra. Depois, o resultado é que Udixi é igual a essa integral. Outra é Edo, né? Então, assim, você quebra a invariável... Enfim, a gente vai ver isso, já, já. É assim que se constrói a solução de Dallambert. Tá? Mas, o que está se mostrando aqui... É que, quando você tem essa fórmula aqui... Você pode depois voltar e reescrever... Usando essas outras variáveis auxiliares... X', Y', fica com a cara de o quê? Termos dominantes de uma equação da onda... Com velocidade normalizada, mais ou menos, 1. Então, nessas variáveis X e Y... Então, nessas variáveis X e Y... X', já ia esquecendo de fazer o desenho Y', A gente tem uma família de características para cá, mais 1. E uma família de características para lá, menos 1. Demos uma normalizada... Ou seja, nesse meio variável... Nessas coordenadas, a velocidade de propagação é mais ou menos 1. Mas, os termos aqui... Blá, 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 e o forçã... Esses termos todos mudaram de acordo. Enfim. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo... Para, justamente... A onda acústica no meio estratificado. Onde, um pouco, essas brincadeiras vão aparecer com o sistema. E a gente, meio que... Normaliza as características. Mas, aí, aparece um termo novo forçante, tal, tal. Enfim. Eu acho bem interessante. A gente usa, também, um pouco de ideias de invariantes de Riemann. Isto é um bando de coisas interessantes. Tá? Então, aqui, a brincadeira até aqui é essa. Mudando de coordenadas, você pode normalizar as características e tal. E a gente vai pegar uma caôna já já para isso aqui. Agora, vamos fazer uma brincadeira semelhante, tá? No caso, elíptico. E mostrar que, enfim, você troca um problema por outro, de certa maneira. Então, no caso, elíptico. Não temos características. No caso, elíptico. A gente vai ver com a equação de Laplace, por exemplo. Que é uma equação clássica. Em contradição. Colocada em oposição. Mais que contradição. Em oposição à equação da onda. A equação da onda. Ou problemas hiperbólicos. A gente vai ver, inclusive, quando a gente tiver vários alto valores. A gente vai ver sistemas hiperbólicos. Que aí, a velocidade vem através dos alto valores. A gente tem uma velocidade finita de propagação de informação. Por isso tem aqueles domínios de influência e tudo mais que a gente vai ver hoje. Qual é a equação da LV. Então, tem a velocidade finita. E, se a gente normalizar, muitas vezes, cotada por um. Enfim, depende do problema. Tem outros que, enfim, não precisa ser cotado por um. É uma velocidade finita de propagação. Para a informação chegar em um certo lugar. Já o problema da equação de Laplace é um problema de valor de contorno. E a gente não tem características. Então, a gente não tem essa noção de velocidade de propagação. Na verdade, é tudo meio que não local. Então, tem um certo lado meio instantâneo. E, só de curiosidade, é claro para vocês. Já viram isso? Quer dizer, Laplace, por que tem esse aspecto não local? Você pode ver também pela forma da solução geral. Pela própria função de Grimm. A equação do calor também, que é uma parabólica, também tem um aspecto um pouco não local. Não local. O núcleo dela vai ser... A gente vai ver isso também aqui no curso. O núcleo é uma gaussiana. Mas que decai exponencialmente. Então, na prática, quase como se fosse uma coisa... Mas, tecnicamente falando, não é. A informação lá longe é exponencialmente pequena. Ou seja, não é zero. Enquanto que no modelo hiperbólico, como a gente vai ver já já agora com a equação do D'Alembert, com a solução do D'Alembert, é zero. Fora de um certo setor, que seriam essas características daqui. Fora de um certo setor, se eu só tiver um dado inicial não zero aqui, aqui não tem influência nenhuma. Então, realmente, tem um tempo finito para a informação chegar. Já no caso elíptico e parabólico, não. Meio que instantaneamente, se você mudar o dado de fronteira ou o dado inicial, no caso da equação do calor, ou o dado de fronteira no Laplace, se você mudar o teu dado um pouquinho, é meio que instantaneamente, todo mundo sabe. Todo mundo está disponível. Só que, é claro, que a influência de uma coisa distante vai ser muito pequena. E essa variação pode ser exponencial ou não. Quer dizer, a gente vai aprender isso em todo detalhe. Ok. Então, para a elíptica, a gente não tem características, mas podemos buscar uma transformação na elíptica. Então, vamos imaginar que a gente está falando dessa mesma equação agora. Mas estamos supondo que ela não é hiperbólica, ela é elíptica. Então, vamos buscar uma transformação. Então, vamos buscar mais, vou botar assim, mais. Podemos buscar uma mudança de variáveis. que faça a equação ficar parecida, semelhante, parecida com a equação a equação de Laplace. Então, nesse caso, a equação de Laplace, vou botar assim, ou seja, melhor, né, escrever direito, ou seja, na forma dessa forma daqui. Então, isso implica que nós queremos que A seja igual a C e B seja igual a zero. O que eu estou querendo dizer? Estou dizendo, vou fazer, foi agora um pouco mais rápido, já estou falando com pessoas que já são, já viram isso uma vez, então agora estou falando com o próximo, que é, vou usar uma transformação, uma troca de variáveis desse tipo, porque, antes eu falei que isso aqui era característica, mas agora eu faço simplesmente, é uma troca de variáveis, né, de x, y, paxieta, e a troca é dada por essas funções, sacada? Mas eu não sei quem elas são, em princípio. Então, se você botar, fizer, de certa maneira, essas contas aqui, quer dizer, meio que parecidas, e pedir para, e pedir para ser zero, vai se concluir o seguinte, então, isso, isto, nos dá, que, psi de x, tem que ser b, para que a, seja igual a, a c, né, então a gente tem a seguinte relação, entre fi, e psi, e, 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 onde esse w aqui, é menos discriminante, é isso aqui, né, e eliminando, e eliminando o fi, obtemos a equação de Beltrame, para o psi. E que, assim, toda a generalidade, é, é uma equação difícil, quer dizer, a gente tem uma situação aqui, não é óbvio, né, a gente simplifica, mas a gente tem um outro problema, para resolver. E, tá, então essa aqui é a equação de Beltrame, então, na verdade, né, a gente simplificou aquela equação, mas ganhamos essa aqui, para, para resolver. Tá, então é assim, então essas são coisas que estão, de novo, estou, na maior parte, seguindo o Fritz-Johann, eu aviso para vocês, se em algum momento, seguir outro livro, mas por enquanto é Fritz-Johann, e as notas com Fritz-Johann, vocês vão acompanhando, vendo os detalhes, tá, então são as trocas variáveis. Agora, como eu falei, vamos fazer um exercício, que é simples, a não ser se todo mundo já fez, se já fez, é bom fazer de novo, com eu contando a história, porque, né, para ter a minha, minha maneira de colocar as palavras, para a gente, né, comunicar, que é, vamos pegar a equação da onda, que quando a gente usar coordenadas, com a equação da onda, a classiquíssima, de segunda ordem, que a gente aprende na graduação, e quando a gente usar, essas trocas de variáveis, quer dizer, as coordenadas, as características, a equação vai virar isso aqui, e aí, a gente sai integrando, e depois a gente analisa algumas coisinhas, que é, nesse espírito do tráfego de informação, que eu falo, região de influência e tudo mais. Então, a equação da onda, em 1D, uma dimensão. Então, equação classiquíssima, está aqui, e, deixa eu colocar aqui, depois a gente vai usar, as notas não estão, não sei onde é que eu coloco isso, um pouco das notas, mas não importa, com os seguintes dados iniciais. Nós não vamos nos preocupar, com condições de contorno agora. Mas essa equação, quando a gente aprende ela, a gente aprende assim, um domínio de 0 a L, ou, x igual a 2π, não importa, e, isso aqui é a equação da corda vibrante. Você pode deduzir, é a equação da corda vibrante, presa nos dois extremos. Agora a gente não vai se preocupar com a condição de fronteira. Aqui não tem condição de fronteira, na reta toda. Vou botar aqui. E aí daqui, vocês já devem ter visto isso, o que acontece? A maneira de resolver isso aqui, é que a gente usa, a gente usa separação de variáveis, que na verdade a gente vai acabar, vai acabar parecendo uma espécie de separação de variáveis, mas não é bem separação de variáveis, porque não é x e t, que a gente diz que u é igual a função de x, e um g de t, e vai embora, e daí sai Fourier, sai série de Fourier, e com essas condições aqui, 0 e 0, nos dá, por exemplo, senos ou cossenos, aqui nesse caso eu sei o que, senos, porque é 0 nos extremos, e por aí vai. Tá? Ok. Essa é a separação de variáveis. Agora, a gente vai fazer uma coisa que vai lembrar, mas não é separação de variáveis, é diferente, tá só. Então, usemos as características, como vocês mesmo até comentaram, e é simpático esses comentários, dizendo, pô, a gente sabe, aprende a usar características, que é fácil com um problema desse, e infelizmente, talvez a gente podia ver de onde elas vêm, né, e muitas vezes não sabe de onde elas vêm, né, vai usando como uma ferramenta. Mas algumas coisas, mesmo quando a gente é jovem, daria para aprender algumas coisas, não sei, enfim. Então, características, é, xi igual a x mais t e eta x menos ct. Então, L ou u, como a gente viu, vira isso, a Edo vira, a EDP vira isso aqui, que eu, na verdade, vou então fazer só isso aqui, ó, para indicar que, na verdade, vira, vira uma, ou melhor, vira duas Edo's, certo? Isso aqui é, é frescura de notação, só para avisar que são, duas Edo's. E aí, integrando duas vezes, vou fazer a primeira vez então, vamos fazer, apesar de ser simples, não quero, então se eu integrar isso aqui uma vez, eu tenho que u de xi, é igual a, eu vou escrever isso aqui, de forma meio pedante, é igual a uma constante, que é o, F de xi, é o, como se uma matemática, eu falava, ah, é uma família de constantes, mas é uma constante, vocês já entenderam o que eu quero dizer, se eu derivar isso aqui com eta, esse bicho morre, é isso que eu quero dizer, certo? Agora, se eu integrar de novo, tenho agora, essa constante de integração, tá? então de novo, a gente tem meio que agora, parece que é uma separação de variáveis, mas não é a separação de variáveis, separação de variáveis, quando a gente faz isso aqui, deixa eu apagar esse 2p aqui, quando a gente faz isso aqui, assim, isso aqui é separação, de variáveis, agora aqui, na verdade a gente vai ver, que é modo para a direita, e modo para a esquerda, separação nesse sentido, certo? modo para a direita, e modo para a esquerda, tá? Ok, então, nas notas eu botei isso aqui, para ficar mais preciso, e assim mesmo, vou botar aqui, que se eta, fica escrito dessa forma, agora eu preciso achar quem são, essas funções, tá? Então, hipótese, Sejam, depois a gente até pode abandonar isso, mas sejam, F e G, C2, então, temos, duas, ondas, viajantes, a, saber, o de XT, é igual a F de X mais CT, mais G de X menos CT, esse vai para cá, esse vai para lá, tá? Mas agora vamos descobrir, quem são eles, tá? Outra observação, que nesse caso, o operador, pode até ser decomposto assim, duas ondas, dois operadores de onda, unidimensional, que a gente até já estudou, um para a direita, outro para a esquerda, mas aí quando você bate, esse aqui ele mata um que está indo para a direita, ele não mata, enfim, e aí vai, né? Ok, vamos então encontrar, então, vamos encontrar FG, FG, Então, o que a gente vai fazer? Qual é a informação que a gente tem? Até aqui já usamos, meio que toda a informação da EDP, mas não usamos ainda, os nossos dados iniciais, tá? Então, vamos encontrar FG usando os dados iniciais, mais, então, U de X zero, vai ser igual a F de X, mais G de X, igual a F de X, o T de X zero, vai ser igual a C, F linha de X, menos C, G linha de X, igual a G de X, tá? Então, para a corda vibrante, eu ia esquecendo de falar, para a corda vibrante, isso aqui é a posição inicial, o U é o deslocamento vertical da corda, e isso aqui é a velocidade inicial, certo? Então, se eu pegar uma corda, puxar e soltar, o G é zero, e como a gente vai ver, vai ter uma onda indo para a direita ou para a esquerda, e mesmo na corda vibrante, tem uma, isso a gente aprende, eu acho que até aprende em separação de variáveis, na corda vibrante, eu puxar uma corda para cima, e largar, ela fica vibrando, que é uma onda, que eu não sei bem, os termos em português, porque em inglês tem um termo, standing wave, que é uma onda que não viaja, ela fica só no local, e tem stationary wave, que é uma onda que fica parada, que é tipo, tem um fluxo de, uma correnteza, que tem uma pedra no rio, aí tem uma correnteza, e de repente fica um morrinho de água parada aqui, que a água passando, essa é uma onda estacionária, agora se é uma onda que sobe e desce, é o que o inglês fala, uma standing wave, então é uma onda que não propaga, que fica standing no sentido que não caminha, não propaga, está parada, é uma onda parada, então, se a gente tiver no, porque eu estou falando isso, já está esquecendo, porque na corda vibrante, a gente aprende, a gente vai ver isso já já, com a solução do Alambert, mas se a gente puxar a corda vibrante, está aqui, o cordão de um violão soltar, ele fica vibrando assim, então é uma standing wave, é uma onda que não propaga, estacionária não, mas é uma onda parada, mas na verdade, essa onda parada, são duas ondas viajando, perfeitamente sincronizadas, que como a gente vai ver, vai ter um fzinho de x mais t, fzinho de x menos t, e por aí vai, naquele domínio, então, vamos lá, me lembra de falar isso se não estiver claro, mas vai ficar claro, então eu preciso resolver isso aqui, então eu preciso resolver isso aqui, em termos de quê? Então, como eu fiz esse parênteses, eu tenho que botar, olha, eu impus os dados iniciais, que é deslocamento inicial e velocidade inicial, foi por isso que eu parei, porque eu queria falar que isso aqui é velocidade inicial, do meu perfil inicial, e eu não sei quem é f, então, nós podemos fazer o seguinte, resolver, um sistema linear, em f' e g'. como é que eu faço isso, nem vou escrever, porque, mas deriva a primeira equação com respeito a x, vai ficar f' e aí daqui sai que, aí a gente resolve o sistema, sai isso aqui, isso aqui é importante, isso aqui é importante, aqui está, a gente quase acabou o problema, acabou porque a gente não quer a derivada do f e do g, a gente quer o f e o g, mas está claro, como eu estou supondo regularidade desse cara, derivo aqui, aí virou um sistema linear, f e g são dados, o sistema linear para o f' e g', está ali, agora eu procuro a primitiva disso aqui, e aí procurando a primitiva disso aqui, deixa eu talvez ir para outro quadro, que é justamente a forma de D'Alembert, a solução de D'Alembert, muito simples e muito, digamos assim, elucidativas, dá para a gente, aguça a nossa intuição, o que está acontecendo na dinâmica desse sistema, dessa equação hiperbólica simples, estamos assumindo o dado inicial do treinamento, estamos aqui assumindo regularidade, e já já, acho que vai dar tempo hoje, já já eu vou falar, se não tiver regularidade, quer dizer, a gente já viu um pouquinho disso, se dados não tiver regularidade, cada problema é um problema, mas você vai ver que, essa equação não produz singularidade, porque ela é linear, mas se você botar uma singularidade no dado inicial, alguma coisa, a gente vai ver que viaja, parecido com o que a gente fez antes, viaja, o que a gente fez para a segunda derivada, mas viaja nas características, e eu vou dar um exercício para vocês depois, que tipo, que já prepara a cabeça da gente, para aquelas coisas de interface e tal, e se por exemplo, o dado inicial não tem, não tem uma singularidade, mas o coeficiente da equação tem uma descontinuidade, aí a solução tem um pouquinho menos de regularidade, mas ainda pode fazer sentido, eu vou dar um exercício, em um momento que a gente vai mexer um pouquinho com isso, mas agora está tudo lindo, tudo tem regularidade máxima que a gente precisa, mas é bom, faça essas perguntas, porque já já vou fazer um comentário, a gente vai ver uma regrinha, já já que chama regra do paralelogramo, que a IDP vira uma regrinha do paralelogramo, que você vai falar assim, pô, essa regrinha vale, como não tem derivada nenhuma, na verdade vale até se você não tiver regularidade, está perfeita a pergunta, então integrando, obtemos a solução de D'Alembert, que é a seguinte, U de XT, F de X, mais CT, mais G, de X, menos CT, que é igual, a 1 meio, F de X, mais CT, mais F de X, menos CT, mais 1 sobre 2C, tá, essa é a solução da L'Alembert, é simplesmente, você se perguntar aqui, qual é a primitiva disso aqui, organiza, tá, a primitiva, disso aqui, tá, mas olha só, só para colocar aqui, procurar, primitiva, em, X, mais CT, e aqui é em, X, menos CT, tá, aí pronto, aí cola, tudo, aí dá isso aqui, tá, dá isso aqui, e, e você vê, por exemplo, você aqui, em princípio, né, como o G vem numa integral, você precisa de um pouquinho menos de regularidade, se for o caso do G, para o F, mas aqui, não vamos nem preocupar com isso, tá, então olha só, o que que, o que que isso aqui nos dá, então nas notas eu coloquei aqui, tal, que é a pergunta do você, em princípio a gente está precisando disso aqui, tá, que garante que U é C2, né, isso aqui, nos dá aqui, U é C2, que o G parece que é, e a gente vê várias coisas, então, vocês vão, vocês concordam comigo, né, que esse probleminha aqui, resolvência aqui pelo método das características, é um problema, dá pra, né, a gente está usando coisa que, cálculo, né, com a troca de variáveis, é uma coisa fácil de um aluno, é, agora vamos fazer várias leituras, aqui, dessa, dessa, dessa forma, olha só o que eu falei, se o G foi igual a zero, você só abandonar, se for o caso da corda, ou abandonar, uma onda inicial, isso aqui, eu vou ter uma onda, eu vou ter, no caso do, do barbante, sabe, se a gente puxar, a gente vai ter aquela corda subindo e descendo, que na verdade, é esse cara um pouco indo pra direita e pra esquerda, de uma forma muito bem sincronizada, quando a gente faz em Fourier, é isso que está acontecendo, tem vários harmônicos, e, você tem aqui a corda, a corda vibrante, agora se a gente fizer, isso é na cordinha, mas se a gente fizer isso aqui, na reta toda, não é bem assim, não é sempre assim não, o que eu estou falando não é sempre assim não, então eu tenho que tomar uma coisa, se a gente fizer isso na corda, na reta toda, e eu tiver, isso acontece, que eu falei, para os harmônicos, então eu tenho que tomar uma cuidado, para não falar besteira, mas se a gente tiver uma, uma onda inicial assim, tá, no tempo zero, o que a gente vai ver, depois é meia ondinha, indo para cá, deixa eu botar aqui, porque meu desenho não está meio, né, e meio, indo para lá, não é essa coisa sincronizada, quer dizer, é com os harmônicos que a gente tem, essa coisa que eu falei, tem que tomar cuidado, isso para não falar besteira, tá, então essa aqui é a figura que a gente vê, se eu tiver isso aqui, ó, com U de T, X zero, zero, e F de X aqui, é isso que a gente vai ver, tá bom? Decompõe o dado inicial, em duas cópias, uma para a direita, outra para a esquerda, que é basicamente, isso aqui, tá, quando a gente tiver esse G, enfim, tem todas as possibilidades de solução, e uma pergunta que eu deixo um pouco aqui no ar, não vou responder, mas depois a gente vai ver, via características do sistema, porque essa equação pode ser escrita, na forma de sistema também, é que, a pergunta aqui, uma pergunta que eu não vou responder é, qual o G de X para que tenhamos apenas uma onda para, por exemplo, a direita? Então, existe um dado inicial especial, que vai fazer, com que eu só tenha aqui, variáveis do tipo, X menos CT, viajando para a direita, tá, como meta das características, aqui também, não é difícil de ver, mas como meta das características, também é muito fácil de ver, que é, meio que só ativar, ou seja, em outras palavras, é qual é o dado, a gente tem sempre essas características aqui, essas aqui com inclinação C, né, porque, aqui a gente tem velocidade de propagação C, né, então aqui, só para botar aqui, para ficar no quadro, DX, DT, é igual a mais ou menos C, e aí a pergunta é, qual é o dado inicial, que eu só ativo, as características amarelas, ou seja, se eu botar aqui, um dado inicial, deixa eu, super empolgado, se eu botar aqui, que é um pulso, é ruim aqui, como está no começo do curso, não quero confundir vocês não, né, se eu botar uma onda aqui, aqui é X, T, e U, como é que eu faço essa onda ser ativada só para a direita, só viajar para a direita, e não ter nenhuma onda viajando para a esquerda, tá, e para aquele caso, para aquele caso que a gente tem do meio estratificado assim, a gente vai ver que na verdade, em termos de características, a gente tem essas características aqui, e que se o meio fosse uniforme, só teria a informação indo para a direita, mas cada vez que você passa por uma interface daqui, você ativa a característica da esquerda, porque tem uma reflexão, vou explicar isso melhor mais adiante, quando chegar a hora, mas você vê que a gente já vai, eu quero já jogar agora para já ir ficando natural, conforme a gente vai caminhando, que é informação indo para a direita, e informação indo para a esquerda, na verdade aqui é informação indo para baixo, informação indo para cima, certo, que poderia ser também uma onda, assim, num meio estratificado assim, que significa que a minha velocidade é em X, muda, e aqui é constante, nessa região é constante, então, aqui as características são nessa direção, aí depois aqui a velocidade muda, são nessa direção, dá para entender essa caricatura que eu estou fazendo aqui? Que é o meu meio variável, mas aqui o meio é constante, então, vou até apagar isso aqui para não confundir, é meio que uma pincelada para o futuro, mas de coisas que eu já falei no passado também, e como eu falei, no final do curso, vou repetir aquela apresentação, e vai fazer muito mais sentido do que fez, essa é a ideia, e que isso nos dê satisfação, de entender melhor, ok, então, seguindo, em várias coisas que a gente pode falar daqui, então, olha só, desenhando no plano XT, fica claro, agora, que, se eu tiver um ponto aqui, eu vou escrever em letra maiúscula, que é um certo tempo, Tzão, e um certo ponto, Xzão, tá bom, a minha informação, olha só, características da direita são essas aqui, eu tenho outras aqui, mas não importa, as da esquerda, são essas aqui, e tem outras aqui, mas no momento não importa, então, olha só, como é que agora, a fórmula de Dallambergo, merece, ficar em amarelo, destacada, porque é simples, mas muito boa, olha só o que ela está dizendo, nesse ponto aqui, espaço-tempo, que tem, eu já falei isso para vocês antes, mas eu vou repetir, o que significa, eu tenho que estar aqui, nessa hora daqui, se eu tiver aqui, nesse lugar, na hora certa, no lugar certo, na hora certa, eu vejo toda a informação, que estava, no instante inicial, nesse, nesse, intervalo aqui, tá, olha que isso aqui, é x mais ct, isso aqui é x, menos ct, e o f, vai pegar valores, dos extremos, e o g, vê tudo que está no meio, ok, então, isso aqui, é chamado do, domínio de dependência, daquele ponto, daquele ponto, xt, tá, ou seja, domínio de dependência, vou escrever de forma mais precisa, da, solução, em, xt, se eu mudar, se nós mudarmos, de novo, compartilhar a responsabilidade aqui, se nós mudarmos, o dado, aqui, nessa, pintinha, nessa regiãozinha vermelha, ah, quero agora resolver o problema de novo, mudando o dado, nessa região vermelha, esse ponto aqui, não percebem, mas esse ponto, é um ponto no tempo e no espaço, a gente fala nesse ponto, parece que é nesse local, não, nesse local, eu percebo, essa mudança nos dados iniciais sim, quando? mais tarde, porque mais tarde, dá tempo, dessa informação chegar ali, porque essa informação, tem um, tem um, nesse programa, inclusive, tem uma velocidade finita, e constante, bem determinada, de propagação, c, então, se eu mudar o dado inicial aqui, esse ponto aqui, não percebe, ou seja, naquele local, naquela hora, eu não vejo a onda chegar, nada aconteceu, mas se eu ficar ali mais tempo, que é esse ponto aqui, claro, a informação chega, porque, o domínio, de dependência desse ponto, é esse intervalo aqui, maior, está claro, muito simples, a geometria do problema, certo? Muito claro, então, muito simples, tá? e, de forma semelhante, a gente faz, você fala o seguinte, se eu tiver, esse ponto aqui, vamos chamar de um ponto, em X tempo, olha, isso aqui, um pouquinho, como se fosse, assim, vagamente falando, aquele nosso cone de luz, essa é a região de influência desse ponto, essa é a região de influência desse ponto, porque, esse, o valor dado inicial nesse ponto, vai influenciar a solução, dentro desse, 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 desse cone, vamos deixar, brincando de cone, para que é um triângulo, certo? Por quê? Porque qualquer ponto aqui, tem como seu domínio de dependência, pega essa região, já, um ponto aqui, não vê esse ponto, certo? Então, isso aqui, chama de região, de influência, do ponto S, vou botar assim, X igual a S, que é como o dado inicial, influencia isso, certo? Um distúrbio aqui, um distúrbio aqui, só afeta, essa região, tá? Que é um pouco aquilo, que é um pouco análogo, como eu falei, do nosso cone de luz, na iconal, certo? Só afeta aquela região, domínio de dependência, tá, 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 acho que falei tudo o que eu queria, ok? E vamos lá, tem mais tempo para falar coisas que eu tinha planejado, e aí, Amém. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos imaginar soluções mais gerais com funções da forma fx mais ct mais gx menos ct. Então, na verdade, sem me preocupar tanto agora com regularidade, que eu não vou derivá-la, de certa maneira, que seria eu ter resolvido a equação da onda, a equação da onda tinha essa cara, então vamos pensar que eu tenho uma função dessa forma, que meio que tem um jeitão de solução da onda, mas não necessariamente o f e o g têm regularidade. Então, estas soluções satisfazem a relação seguinte. Então, vamos lá. Eu olhando para essa relação assim, do nada, não sei o que ela está dizendo e a gente vai justamente verificá-la. E aí realmente ela vai ficar clara. Então, você vê que eu estou dizendo, se eu tiver a solução da equação da onda e tiver essa forma daqui, com essa forma daqui, na verdade, ela satisfaz essa relação onde não há nenhum requerimento de regularidade, de diferenciabilidade nem nada. da onde vem isso? Da onde vem isso? Eu bato o olho aqui e fico perdido com coisas. Eu sei da onde vem porque, enfim, porque eu já vi. Então, ela vem do seguinte. Eu tenho aqui minha família de características, que a gente já viu. tá? E agora eu vou escolher esse paralelogramo aqui. Por isso que essa regra chama regra do paralelogramo. tá bom? Então, olha só. Eu vou dizer que aqui eu tenho valor f1 e aqui eu tenho valor f2, que propaga constante aqui, por causa dessa fórmula aqui, certo? Então, vou pegar esses quatro vértices aqui, vou chamar isso aqui de A, B, C e D, tá? Esse espaçamento aqui é o zeta, esse espaçamento aqui é daquela forma que é o eta, tá? Vou escrever agora esse paralelogramo de uma outra maneira, para não ficar muito embolado ali. Olha, se eu tenho essa regra de evolução aqui, certo? Eu tenho essa regra de evolução aqui, aqui eu tenho que a solução é f2 mais g2, tá certo? Aqui eu tenho que é f2 mais g1, aqui f1 mais g1 e aqui f1 mais g2. Aqui eu tenho que fazer isso aqui. Aqui eu tenho que fazer isso aqui. E aí, nada de mais. Daí desse tráfego de informação eu posso escrever o seguinte, que olha, f1 mais g1, f2 mais g1 mais g2 é igual a isso aqui, mais isso aqui, que é a regra do paralelogramo. Isso aqui simplesmente é f1, f1 mais f2 mais g1 mais g2 é igual a, vou escrever assim, eu tenho que fazer isso aqui, porque minha u de a mais u de c também é igual a u de b mais u de d. Olha só, f1, isso aqui é a conservação das quatro grandezas para esse paralelogramo. São de onde começou os dados iniciais. Os quatro valores do instante inicial se conservam nesse paralelograma. Como é que eu estou vendo aqui? F1, F2, G1, G2. F1, F2, G1, G2. Logo, somando, eu tenho uma espécie de lei de conservação. Aqui o Fritz-John menciona que é uma lei de conservação fraca, ou seja, no sentido fraco, a gente sabe que a solução fraca pode ser feita de diversas maneiras. A mais sofisticada de todos é, quer dizer, de todos, mas uma sofisticada. Usando funções de Schwartz, pós-compacto, depois de medida e por aí vai. Uma, a gente vai ver alguns exemplos, sem usar análise funcional, alguns exemplos de solução fraca. Essa não deixa de ser uma formulação fraca, onde você está dizendo que funções que satisfazem essa lei do paralelogramo, agora, botando o filme ao contrário, que aí vai ficar, funções que satisfazem a lei do paralelogramo, são dessa forma. Logo, satisfazem a equação da onda de uma forma fraca. Certo? Contei a história agora. Ao contrário, que na verdade é a melhor maneira de pensar, mas é melhor ver ao contrário para ficar intuitivo. E o que é isso aqui? Não tem uma derivada aqui. Isso é um tráfego de informação. E eu vou falar muito em características, brincando informalmente, como fiação. Um fio, uma curva, que aqui é reta, por onde passa a informação. E quando a gente olhar para invariante de Riemann, vocês dois já ouviram falar em invariante de Riemann? Já devem ter ouvido falar ou não. Alguma coisa. Invariante de Riemann é, para certos casos, uma grandeza que se mantém constante ao longo de uma característica. Num caso, inclusive, não linear, mas complicado. Isso aqui é uma grandeza que se mantém constante ao longo de uma característica. Então, o tráfego de informação, e pelo fato de ela se manter constante, facilita essa regra do paralelogramo. E essa regra do paralelogramo deixa ser uma formulação, digamos assim, fraca. Só que aguentei, eu botei os sinais... Assim, os sinais estão certos, porque isso mais isso é igual àquilo mais aquilo. Está certo. Que sinal de menos é? Não, está certo. O que é isso aqui? Só que é isso aqui, isso aqui, escrito em coordenadas das características. Outro sistema de coordenadas. E, inclusive, em métodos numéricos, a gente pode, quando eu dou o curso de métodos numéricos e a DPS eu falo sobre isso, aqui eu posso comentar um pouquinho também, que é o seguinte, a gente resolveu um problema no espaço-tempo, a gente aprende a resolver, fazer uma malha. Essa é a nossa malha, que, em geral, a gente vai preferir diferenças finitas. Mas se a gente usa o método lagrangiano, que é justamente reescrever as equações, então a gente pode usar um sistema, uma malha, que, na verdade, assim, né? A gente pode resolver o nosso método numérico na malha branca ou na malha colorida. E na malha colorida, dependendo da equação, esse é um exercício simples de fazer para método numérico, a gente não precisa nem calcular a derivada numericamente, porque a gente sabe que, no sistema amarelo, a variável que está aqui vai ser passada para cá. que é esse FG e tal. Então, em certos casos, nem ela é constante, mas tem várias... Enfim. Mas, muitas vezes, vale a pena fazer esse tipo de truque. Então, ok. Então, essa é a regra do paralelogramo. E agora o nome fica claro, que é esse paralelogramo aqui. Qualquer que seja o tamanho dele, né? Isso aqui é válido. E agora, ok, nos minutinhos finais, o tempo está perfeito. Deixa eu talvez até... Deixa eu talvez apagar aqui para a gente ficar essa malha daqui, ó. E agora vamos pensar o seguinte. em um comentário que eu estou fazendo nas notas é o seguinte. Vocês podem pensar também que se eu deixar esse zeta daqui para zero, pode pensar isso aqui virando um delta zeta e isso aqui virando um delta eta, disso daqui se expandindo, fazendo tailor desse objeto, se recupera a EDP em primeiro ordem dessa regra do paralelogramo se essas funções forem suaves e tiverem série de Taylor. Ou seja, faz esse paralelogramo, dá um zoom nele de tal maneira que ele convija para um ponto. Você recupera através da série de Taylor a equação diferencial. um exercício que está comentado no Fritz-Jones. Agora, a última coisa que eu vou fazer na aula de hoje quero fazer nesse quadradinho daqui porque aí fica tudo junto e fica direitinho com essa figura que é o seguinte. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar essa relação isso que eu posso chamar para o paralelogramo posso também dizer o seguinte. usemos esta relação funcional não é de análise funcional relação funcional ou seja, entre as funções para problemas de valor de contorno ou seja, de valor inicial mas com contorno. Então vamos pensar o seguinte que eu tenho aqui U é igual a F de X U de T é igual a G de X para X entre 0 e L e que U de 0T é igual a alfa T U de T não U de LT é igual a beta T para T maior do que 0 e na verdade a brincadeira se desenha assim. Por isso que isso aqui basta. aqui é aqui é zero aqui é L isso aqui é X aqui é o tempo certo? Vou escrever em amarelo para chamar a atenção aqui é U igual a alfa de T nesse eixo aqui é U igual a beta de T nesse eixo e esse problema está me dizendo o seguinte é um problema de valor de contorno a gente tem que ter certas compatibilidades entre alfas e os Fs e Gs e o que a gente está dizendo é o seguinte que eu tenho aqui uma condição de contorno no tempo então pode ser uma coisa forçando se isso aqui fosse uma corda vibrante ainda tem alguém aqui balançando a corda aqui o nosso amigo alfa e o nosso amigo beta balançando diferente do outro lado. Certo? E aí como é que você resolve isso por exemplo esquematicamente pela regra do paralelogramo? Porque a gente até pode pensar em termos de enfim de forma bem geral como é que a gente resolve usando a regra do paralelogramo? Esquematicamente é muito simples olha só deixa eu desenhar assim se eu tiver primeiro eu faço isso aqui esse ponto aqui não vê as condições de contorno no tempo não dá tempo para ele ver concorda? não dá tempo para ele ver? certo? aí você fala assim ok então essa aqui é uma certa zona de conforto onde a gente não vê o alfa e o beta certo? dado inicial pumba foi aí vamos fazer então pega um ponto aqui A e aí a pergunta que a gente vai fazer com a regra do paralelogramo é o que é que esse ponto A vê? o que é que ele sente? bem qual é a primeira coisa que eu acho que vale a pena fazer? é faz a regra do paralelogramo do ponto A desenho direito A ele tem a sua regra do paralelogramo então ele depende desse ponto aqui desse ponto aqui e desse ponto aqui esse ponto aqui é sempre conhecido puxa até a setinha agora aqui para ficar mais é esse aqui certo? esse ponto é sempre conhecido é o ponto que a gente chamava de B esse é o ponto D e esse é o ponto C certo? mas aí meio que morreu porque o ponto C eu construo assim e o ponto D eu posso usar D'Alembert ou o paralelogramo como você quiser você tem o seu D depois com o B você tem o A e assim você vai construindo dessa forma gráfica a solução em qualquer ponto desse domínio e aí o que é legal quer dizer de novo no espírito da palavra tráfego de informação que infelizmente na política tem uma conotação muito ruim mas aqui a conotação é boa tráfego de informação é isso aqui ao longo das características e muito simples muito geométrico e isso aqui vale até mesmo se eu tiver uma descontinuidade um dado sem boas propriedades mas que obedeça essa regra ou seja que tem uma equação da onda por trás beleza? aqui é um não só o tempo mas é o que eu tinha hoje dei sorte eu tinha planejado falar deu certissimamente justinho tá bom?